Pelas informações que foram levantadas pela nossa produção, é a mesma mulher que a esposa dele, a atual companheira, e também contra os filhos. Ele foi preso a última vez no domingo. Olha só a história. Ele foi preso novamente no domingo, só que na segunda-feira foi solto através de um alvará de soltura. Só que a delegada da mulher lá de Anápolis achou muito estranho essa situação. Esse homem com tantas passagens por violência doméstica continuar solto. Ela então pediu na justiça uma prisão preventiva para que ele fosse retirado de circulação para não voltar a ameaçar a família. Então o mandato foi aceito pela justiça e eles cumpriram então esse mandato de prisão contra esse suspeito. Vamos ouvir o que a delegada tem a dizer sobre este caso. Hoje nós efetuamos a prisão preventiva de um autor que havia sido preso em flagrante no dia 15 do 8, mas obteve o alvará de soltura no dia 16 do 8, mas por ele ter diversas passagens criminais contando em 8 de violência doméstica contra a mesma vítima, eu representei pela decretação da prisão preventiva dele e hoje nós cumprimos esse mandado de prisão preventiva, visto que a vítima sofreu várias agressões por diversas vezes, sendo ameaçada de morte, sendo xingada, injuriada, perseguida e dessa forma o autor foi preso e está em poder do judiciário para as demais providências. Olha Silvia, a gente tem que tirar o chapéu para essa delegada porque ela vendo a fragilidade dessa família diante de tanta violência, tomou a iniciativa de levar adiante as investigações e pedir a prisão preventiva deste suspeito que agora está preso preventivamente até que todo o processo seja analisado pela justiça. Silvia. Silvia. Silvia.